A Alesc acaba de chegar no TikTok. É isso mesmo, antes tarde do que mais tarde. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina chegou no TikTok. Eu sou a Isadora e a minha missão... Não, não essa missão. E a minha missão é de trazer as principais notícias do Parlamento catarinense de um jeito fácil e divertido. Agora deu de spoiler. Siga a Assembleia Legislativa no TikTok e se prepare para essa nova forma de comunicação política. O acesso à informação é um direito seu e um dever da Assembleia Legislativa.